Uma vítima é o Francis Mar, por nome de Francis Mar, a outra está sem documentação. Foi um acidente envolvendo duas motocicletas. Pela cinemática do acidente, leva a crer que foi uma colisão frontal, pela forma como ficou os veículos e as vítimas também. Chegamos aqui para prestar o atendimento, vimos que as vítimas já não tinham sinais vitais, porque apresentava sinais óbvios de morte. A gente pegou e fez a preservação do corpo, solicitamos as equipes de apoio, no caso a equipe da PRF, que vai atender de forma efetiva agora esse acidente, além das equipes de empresa privada aqui para poder fazer a sinalização do local, para dar o atendimento completo. Tem que redobrar a atenção nas motocicletas, uma vez que a gente acaba atendendo muitos acidentes envolvendo motocicleta no dia a dia. Não somente a motocicleta, também como as pessoas que conduzem um automóvel.